Quando vi o teu olhar, teu doce olhar De um regaço celeste o teu coração A envolver minha vida e meu ser Maria, tão pura, tão doce mãe A vencer as tempestades A vencer todas as noites Luz na aurora da manhã Esperança enfim brotou Nos teus olhos veio o amor A tua presença é meu auxílio O teu doce abraço cura Amor Abraça bem forte o pecador Que confie em ti, homem E triunfe o teu amor Abraça bem forte o pecador Que confie em ti, homem E triunfe o teu amor E triunfe o teu amor A tua presença é meu auxílio O teu doce abraço cura Amor Amor Abraça bem forte o pecador Que confie em ti, homem E triunfe o teu amor A hora da manhã A hora da manhã Ir viver E triunfe o teu amor Obrigado.